2016 foi um ano de trabalho para muitos e também de buscar alternativas, de procurar oportunidades. Na nossa retrospectiva de hoje, vamos falar de como ficou o mercado de trabalho para Nova Friburgo. Se teve um assunto que dominou o noticiário em todo o país, foi o desemprego. Até novembro, a crise fechou quase um milhão de vagas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E aqui em Nova Friburgo, não foi diferente. O ano começou com os números finais do desemprego em 2015. Nova Friburgo teve saldo negativo em 2015. Foram mais de 16 mil contratações contra 18 mil demissões. E o setor que mais sofreu foi o da indústria de transformação. Os dados negativos se repetiram mês a mês, o que mostrou que a recessão nem tão cedo iria embora. O setor mais atingido foi o comércio. 213 demissões apenas no mês de fevereiro. A indústria também demitiu 135. E o setor de serviço fechou 73 postos de trabalho nesse período. Então, situação complicada para os trabalhadores de Nova Friburgo. Para tentar escapar do desemprego, as dicas e as oportunidades de capacitação foram destaques, em especial no setor da moda íntima. Mesmo diante da crise econômica que o país está passando, nós agora no mês passado abrimos, no começo de maio, nós abrimos vaga para praticamente quase todos os nossos cursos. E foi assim uma procura imensa. Em dois, três dias nós já tínhamos fechado praticamente todas as turmas. E quem disse que crise não significa oportunidade para bons negócios? Inovar e empreender foram palavras bastante presentes no noticiário. Atenção, microempreendedores individuais. É hora de capacitação. Acontece no próximo dia 7 de junho o terceiro encontro estadual dos agentes de desenvolvimento. As eleições municipais também ajudaram a movimentar o mercado de trabalho temporário, mais em menor intensidade do que em outros anos. Esse estúdio faz gravação de jingles para os candidatos. Presta serviço também para cidades vizinhas. Tiquinho já produziu 150 propagandas musicais, mas diz que o trabalho esse ano foi prejudicado pelo novo prazo para campanhas eleitorais. Em novembro, dados do IBGE mostraram que 25,7% dos jovens brasileiros até 24 anos estavam desempregados. Um recorde histórico. Mas, por outro lado, uma pesquisa foi destaque ao mostrar que os jovens do país estão entre os que mais trabalham no mundo. O cliente quer da gente o novo. E o jovem, ele está estudando, ou ele está recém saído da faculdade, ele está entrando no mercado. Ele areja sempre a gente, areja as ideias, areja os processos. É sempre bacana dividir a vida e o trabalho com o jovem. E o comércio fez as tradicionais contratações de fim de ano. Um momento de oportunidade em uma época de más notícias. Contratei, estou fazendo teste com alguns, chamo, faço, né, eu peço currículo, a pessoa traz, a gente faz a entrevista e contrata um período de 45 dias, um contrato direitinho. E, assim, a pessoa que está envolvida com a gente, que queira crescer na loja, que também queira trabalhar, porque eu digo que não existe crise, existe falta de repente, a pessoa tem que trabalhar para isso, que isso aconteça, né. A gente está dando oportunidade, estamos aí para isso.